Música Então o resultado aqui, primeiro, votaram 4.602... Uhul! Uma ótima participação, né? Votaram nulo, 117 trabalhadores e trabalhadoras, branco, 269 trabalhadores, nulo significa 2,54% e branco significa 5,85%. E votaram na chapa 1, reconhecendo o trabalho dessa diretoria, 4.254... Uuuh! 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 Uuh! Uuh! Uuuh! 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 U,uh! Uuh! 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 E não estiveram sucesso! Sou trabalhadora da empresa Medley há 12 anos Sempre fui sindicalizada, sempre acompanhei o trabalho de perto do sindicato Sempre admirei o trabalho deles, a conquista que eles vêm tendo ao longo desses 12 anos Fui convidada para me integrar à chapa, fui eleita à chapa do sindicato E agora a minha expectativa é nesses 3 anos de muito trabalho e muito mais conquista a favor do trabalhador Estou iniciando minhas atividades como dirigente sindical no Químicos Unificados Estou muito feliz com a oportunidade Já acompanho há algum tempo a luta dos companheiros junto aos trabalhadores Estou aqui para somar e ajudar a adquirir as conquistas positivas em prol dos trabalhadores Ainda mais agora, nesse momento tão difícil que o nosso país enfrenta Força e luta, estamos juntos Na hora da eleição, vocês irem nas fábricas, pegar os votos e conseguir este número de votos Vocês podem ficar muito felizes, é resultado de trabalho, muito trabalho Esse é o resultado, como eu já digo, do trabalho que foi feito E esse trabalho tem a ver com acordar todo dia de manhã cedo com a fábrica, entregar jornal Fazer assembleia, fazer negociação, trabalhar sábado, trabalhar no militar Que é o nosso conceito, feriado Fazer encontro de paz, reunir todo domingo o trabalhador para estar conversando É isso que nós somos Nós estamos aqui porque nós queremos transformar essa sociedade de merda Que é a sociedade capitalista Numa sociedade justa, igualitária e socialista Então por isso que essa japa merece essa vitória desse jeito Em primeiro lugar, fora Temer Eu quero agradecer em nome do Sindicato dos Químicos Unificados E do coletivo de mulheres A todos os trabalhadores e trabalhadoras que deram a confiança A essa direção do Sindicato dos Químicos Que a gente vem aí trabalhando, fazendo uma grande luta E é só com vocês, trabalhadores, que a gente está sentindo agora Essa grande emoção de estar vencendo aí com 92% da aprovação dos trabalhadores É isso aí, a gente vai estar sempre em porta de fábrica Vocês sabem, trabalhadores, que sempre podem contar com essa direção Que é uma direção séria, que não vende E nunca venderá o direito dos trabalhadores Unificado! Unificado! Unificado!